Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovado e solicita, senhora deputada e senhores deputados, que eu subscrevo. Presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos os nossos trabalhos. O pessoal perguntou, quem lá recebeu a dívida, eu falei, só se eu fosse um talibã. Se eu fosse um nebundo, eu ia lá receber. Esse é o meu ou o seu? Esse é o seu. Mas os caras são seus. É o do Antônio Casar. A gente não ataca isso aí, eles enlouqueciam com isso, para que a gente não... Está terminando também, nós acertamos tudo. Está terminando, senhor. Então, vamos esperar. O senhor está 6 e meio, deixa o Dau Clever chegar depois do... É... Ninguém consegue. Posso? Posso plenário. Tchau, que medeora? Pegue antes. Aqui, mas não quer botar um bocadinho. Só depois vai fazer o plenário. Tchau, não quer botar aqui no ordem? Inanimidade. Bota um bocadinho já. Não tem nada, está todo no plenário, senhor. Vamos no plenário, esperando. Vamos sair de... Então, já leio... 2016, 4.799, barra 2017, 4.827, barra 2017, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 2.874, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria dos deputados Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes, altera a Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e da outras providências. Indaga o relator da matéria em primeiro turno, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.874, 2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto de lei epígrafo, senhor presidente, de autoria dos deputados Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes, visa alterar a Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e da outras providências. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, analisando o mérito da matrélia, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D, do regimento interno. O projeto de lei, sob análise, tem por objetivo alterar a Lei nº 19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária do estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em breve relato, pode-se dizer que o objetivo do projeto é adequar a redação da emenda e dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 21º e 23º da referida lei, em virtude das modificações legislativas promovidas no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, e no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos e Origem Animal, SISB-POA. Nesse sentido, os autores afirmam, em sua justificação, que a proposição busca alinhar a legislação estadual sobre empreendimentos agroindustriais de pequeno porte aos novos limites da legislação federal, ampliando as possibilidades de formalização deste setor de negócios e de desenvolvimento da agregação de valor aos produtos agropecuários mineiros. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não detectou óbvices de natureza jurídica constitucional que impeçam a normal tramitação do projeto, haja vista a competência concorrente do Estado para legislar em matéria de proteção e defesa do consumidor e da saúde, e a inexistência, a princípio, de nenhuma restrição no que tange à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, com o intuito de aprimorar o projeto, apresentou a emenda nº 1, que modifica a redação do inciso 3º dos artigos 4º da Lei nº 19.476, de 2011, excluindo a expressão rurais. Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão Agropecuária e Agroindústria entendeu serem oportunas outras alterações que contribuirão para a matéria, para a maior eficácia e aplicabilidade da Lei nº 19.46, de 2011. Para tanto, apresentou o substitutivo nº 1, que permitirá acolher nessa legislação, além dos diversos tipos de agroindústria de produtos de origem animal e vegetal aqui citados, todos os produtores de queijos artesanais do Estado, incorporando por oportuno a medida sugerida pela emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Condição e Justiça. No que concerne a competência da Comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação das medidas constantes no projeto original não implica despesas para o erário, premissa que não se aplica, por sua vez, ao substitutivo nº 1, ante a previsão de despesas relativas às atividades de análise de rotina nos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte ou de propriedade da agricultura familiar e a concessão de renúncia tributária previstas em seus artigos 10 e 11, respectivamente. Desta forma, com o objetivo de aprimorar o propósito sobre o aspecto orçamentário e financeiro, bem como da técnica legislativa, apresentamos o substitutivo nº 2, que, em sua síntese, padroniza a utilização do termo órgãos ou entidades de controle de defesa sanitária, bem como adequa os dispositivos que importavam em aumento de despesas para o erário. Vale destacar ainda que os projetos de lei 4.675-2017, 4.666-2017, que dispõem, respectivamente, sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2016-2019 para o exercício 2018 e o orçamento anual do Estado para o exercício 2018, completam ações que, em última análise, viabilizam a operacionalização das medidas constantes na proposição original e no substitutivo nº 2. Nesse contexto, citamos as ações fortalecimento das agroindústrias de pequeno porte e inspeção de produtos de origem vegetal. Essas ações possuem como finalidade habilitar sanitariamente a agroindústria rural de pequeno porte para a comercialização e a inserção econômica em mercados institucionais PAA e PNAE, diferenciados e convencionais, interno e externo, e nas cadeias produtivas sustentáveis, e também garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados. Conclusão, Sr. Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2874-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir, anexo aqui apresentado, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, com a aprovação do substitutivo nº 2, fica então prejudicada a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, incerta a discussão. Em votação, parecer, para encaminhar com a palavra o autor do projeto, o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, primeiro que eu gostaria muito de agradecê-lo pela exposição, pela abertura, de forma democrática que conduziu esse projeto, também nossos nobres parceiros, o deputado Ivarir, o deputado Luiz Gomes também, que fez o relatório de forma bastante democrática também, ouvindo bastante, o deputado Isauro Canais, também Geraldo Pimenta, também um defensor dos pequenos. Sendo bastante rápido, Sr. Presidente, não justifica ficar falando muito aqui, porque o que fala bem é o que vai acontecer agora, que, se Deus quiser, é a aprovação deste projeto, que vai diminuir a distância entre o empreendedor e o consumidor, tirando barreiras, criando simplificações na legislação, de forma que o pequeno tenha mais oportunidade de poder ser amanhã um empreendedor legal. Porque hoje nós temos milhares e milhares, só no queixo são mais de 30 mil, mais de 90% estão na invegavidade. Porque a legislação faz com que a distância entre a capacidade de cumprir a que a legislação quase que se torne impossível. E esse projeto nosso, ele simplifica, ele facilita, sem comprometer a qualidade, a sanidade daquele produto. E, ao mesmo tempo, também, ele traz para dentro, de forma que o grande também, ele possa ser caracterizado também como uma agroindústria de pequeno porte, diante do tamanho do projeto. Então, isso facilita também. A verdade é que é um projeto de inserção social, que gerará emprego, desenvolvimento e qualidade dos produtos. Muito obrigado. Incessa a discussão. Em votação, projetos. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria organização, como se encontram? Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, e cumpreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indaco aos senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvoca a reunião de hoje, às 18 horas, convocando para amanhã, às 14h30, com a mesma pauta desta reunião, e às 17h30, com pautas já publicadas via Indranet. Parabenizo o deputado Antônio Carlos Arantes pela aprovação do parecer do deputado Ulisses Gomes. Agradeço a presença dos senhores parlamentares. Encerro os trabalhos. Termina a lavada toda a ata e encerro os trabalhos. Amanhã, boa hora, então? Amanhã. É, 14h30, né? O que está pegando a lavada? Não sei. Deve ser que... Obrigado. 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 Obrigado.